Aqui, ó, essa placa, que coisa chiquinha, pô! Sala Gold, noiva Andresa, 29 do Sesco. Essa aqui é a minha amiga noiva, maravilhosa. Fala pra se inscrever no meu canal. Se inscrever no canal do meu canal. Bom dia, gente! Tudo bem? Muito bem-vindos a esse vídeo que está muito, mas muito, mas muito especial, gente. Gente, porque hoje é o dia que eu estou despedindo. O dia que eu vou ser madrinha de casamento da minha melhor amiga. Vai ser um dia assim, ó, de blogueira, de rainha, de princesa. E eu estou extremamente ansiosa. Adivinhe, acordei, porque o celular pode despertar 3h30 e despertei sem sono 3h. Eu já levantei, já fiz tudo o que eu tinha que fazer, porque, gente, estou preocupada, estou ansiosa com medo, sabe? Esqueci alguma coisa, porque o casamento é longe, é lá em Santos, e eu vou de manhã pra gente se arrumar, ficar lá no salão. O dia inteiro. Estou até com o coração acelerado, enfim. E não esquece, eu vou deixar aqui de você se inscrever nesse canal, meu povo. Se inscreve aí, eu tenho uma meta de 5 mil likes até dia 31 de dezembro desse ano. Então, por favor, se inscreve. Me ajuda, me ajuda a seguir minha meta. Me segue lá no meu Instagram, que lá tem bastante coisa legal, tem bastante conteúdo legal, dicas do meu dia a dia. Você fica com a minha, assim, ó, grudadinha, muito mais próxima, eu respondo vocês. É muito legal, deixa o like nesse vídeo, que o like me ajuda muito, 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 muito mesmo. E também me segue na minha loja online de roupa fitness, ok, gente? Então, é o seguinte. Daqui a pouco, vou... É... Tipo, eu tinha que tomar café, gente, mas estou sem fome. Porque estou ansiosa, né? Não sei o que eu faço, acho que vou preparar o café, vou levar, mas na mochila também tenho medo de escapar. Acho que eu vou acabar não comendo nada, vou deixar pra comer lá em algum lugar. Porque ou eu vou esperar mais um pouquinho, vou tentar dar uma forçadinha e comer aqui, sabe? Que assim já economiza dinheiro. E aí vou mostrar aqui o que eu já arrumei. É... Vamos lá. Aqui está a minha mochila, com tudo que eu tenho que levar. Porque é uma viagem, né? Uma viagem. Aqui está o hobbizinho que a gente vai usar. Está a minha sandália. Aqui embaixo tem o shortinho pra eu colocar por baixo do hobb, pra eu colocar por baixo do vestido. Estou levando também o meu tripé pra gravar lá. E aqui está o meu vestido, ó. Estou levando assim no cabidezinho pra ver se consigo amassar o menos possível. Ui! Porém, vocês sabem que é difícil porque a viagem é longe, né, gente? Mas, vou tentar. E é isso. E agora são 4h23, eu vou pegar o ônibus 5h30. Aí eu vou tentar organizar mais algumas coisinhas aqui. Ver se consigo tomar café. E já eu acordo meu marido pra ele me levar na rodoviária, né? Porque eu não vou sozinha nesse escuro. Afinal, os maridos servem pra isso. Até daqui a pouco. Gente, já tomou o ônibus. Tipo, mano, quase que eu não consigo pegar esse ônibus. Porque eu fui lá, passei o meu cartão e não passou. E aí, o motorista já estava saindo. Eu tive que ir lá rapidão, comprar passagem. Aí, quando eu estava lá comprar passagem, ele estava dando um ré. Aí, o cara falou, acho que ele estava saindo. Eu catei, corri, corri. Aí, o cara não amava. 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 E aí, o cara não amava. Que bom. Já estou aqui. Não vou me atrasar pra chegar lá. Vou atrasar todo mundo. Porque eu vou pegar a cama. Eu não posso atrasar as pessoas. Atrasar o casamento. Eu não sou seu. Nossa, era uma graça de Deus. Gente, não consegui dormir na vida. Não sei, gente. Eu tô ansiosa. Tipo, eu não dormi nada essa noite em casa. Eu não consegui cochilar aqui. Parece que não chega nunca, sabe? Tô ansiosa. Gente, cheguei aqui um pouco antes. Aí deu tempo de eu ir tomar café igual você pra você. E agora eu tô esperando aqui a minha carona aqui na rodoviária. E tô morrendo de medo de ser assaltada. Não vou guardar esse celular. Gente, cheguei aqui. Muito, muito lindo aqui o lugar. Vou começar mostrando aqui, ó, essa placa. Que coisa chique, meu povo. Sala Gold, noiva Andressa, 29 do 6. Quando eu cheguei, já achei muito, muito, muito chique. Agora eu vou virar a câmera pra mostrar as outras coisas pra vocês. E aí nessa sala tem aqui, ó, a irmã da noiva. Que coisa mais fofa. A Kathleen. Aqui tem a sogrinha da noiva. Dá um oi. Essa aqui é a minha amiga noiva maravilhosa. Fala pra se inscrever no meu canal. Se inscreva no canal da Natal, a curta, o meu beijo, compartilhe. Pra ela ficar famosa. Isso aí. Pra morrer. E aqui... Tá ali, tá aí. Esqueci seu nome. Tayane. Até o final do dia eu decoro. A sogra. A sogra é parecida. E olha só que coisa mais linda. Olha só isso. Tipo, eu pensei que era um lixo chique, mas não é. Ó. Uns banquinhos muito lindos. Ah, uma canassa, né? Olha. E aqui tem fruta, gente. Muito chique, olha. E aqui tem até agora um baldinho que fica gelado. Tem suco. A madrinha fazendo a unha. Agora... Ah, é. Aquela pessoa que nem tá em cima da hora. Agora eu vou descer lá embaixo pra mostrar o resto. Aí aqui tem uma escada. Aí aqui tem outra sala. Olha só que legal. Oi, gente. Tô filmando aqui, tá bom? Olha só que legal. E aqui vai ficar mais madrinhas e mães, enfim, que vão se arrumar. Aí aqui tem um sofazinho. E aqui é bem bonito também. Essas cadeiras é tudo muito bem decorado. Muito bonito, sabe? Eu adorei aqui. E aqui tem uma plaquinha. O sucesso e o amor preferem quem tem coragem. Ah, que lindo. E agora eu vou subir de novo. Olha, Ana Paula. Arrumando os cabelos. Você tá uma bruxa, não? Tá ótimo. Linda. Dá um sorrisinho pros seus seguidores, amiga. Dá um tchauzinho pros seus seguidores. Talita. Gatinha. Dia de princesa. Gatinha. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto